Olá, você que me segue no Rodrigo Silva Arqueologia, que bom estarmos aqui mais uma vez para falar da Palavra de Deus. E eu quero saber a sua opinião, você está gostando desse conteúdo inédito que eu estou colocando toda semana, mostrando uma das peças do Museu de Arqueologia Bíblica do NASP? Se está gostando, eu gostaria que você colocasse o seu comentário aqui, eu quero ler o seu comentário, tá bem? Também eu quero o seu like, se você está gostando do conteúdo, deixe o seu like. Se você não está gostando, acha que tem algo para melhorar, deixe também o seu comentário aqui, tá bem? Além do vídeo semanal que nós colocamos às segundas-feiras, nós temos agora esse vídeo adicional, onde eu mostro para você os tesouros do MAB, ou seja, uma parte do acervo do Museu de Arqueologia Bíblica, para que você possa ver a riqueza que nós temos aqui em nosso país, em território nacional, a nossa riqueza cultural, é claro. E hoje, o elemento que eu estou trazendo para falar com vocês aqui, tem tudo a ver com quem gosta de música. Eu trouxe um instrumento musical, eu trouxe um chocalho. Você pode olhar esse chocalho aqui, ele pode não parecer muita coisa para você, mas ele tem pelo menos 2.700 anos aproximadamente de existência. E agora você vai ter uma oportunidade, eu acho que é a primeira vez que eu faço isso no YouTube, de ouvir um som de um instrumento original de 2.800 anos. Olha aqui. É lógico que ele só está com uma pedrinha dentro, alguma coisa assim, ele perdeu as outras, já não produz todo aquele som mais, mas você pode ter uma experiência agora de perceber que a Bíblia, ela não é apenas um amontonhado de letras impressas no papel, a Bíblia também é cheiro, cor, sabor, audição, e aqui você está ouvindo o som de um chocalho. É curioso que, embora se trate de um instrumento musical para percursão, o chocalho é mais encontrado na Bíblia para usar o seu simbolismo, o simbolismo do seu som com situações de guerra, do que com a música propriamente dita. A palavra para chocalho em hebraico é ra'ash, e ra'ash aparece em alguns textos e eu vou lê-los para você. Por exemplo, aqui no livro de Ezequiel, capítulo 37, versículo 7, Quando Ezequiel fala do vale de ossos secos, essa é uma visão conhecidíssima, onde ele vê um monte de pessoas que havia morrido, e Deus fala com ele assim, Ezequiel, profetiza a esses ossos secos. Ele olha para o vale cheio de ossos e começa a profetizar. E a Bíblia fala que os ossos começam a juntar, pegar cartilagem, como se aquele povo ressuscitasse. Aí, é o capítulo 37 de Ezequiel que conta isso, quando vai no verso 7, diz assim, E eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho. E os ossos se ajuntaram, osso com osso. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões, de carne e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir, ele me disse, Profetize ao Espírito, profetize, filho do homem. Diga-lhe, assim diz o soberano Senhor. Venha desde os quatro ventos, ó Espírito, e sopre dentre esses corpos, para que vivam. Profetizarei conforme a ordem recebida. Profetizei conforme a ordem recebida. E o Espírito entrou neles, e receberam vida, e se puseram em pé. Agora, olha que curioso. Raach, ou chocalho, é sempre na Bíblia descrito como um símbolo de som de um exército se aproximando. Então, isso já me dá uma pista para entender a visão do vale de ossos secos, ali de Ezequiel. Deus não pediu apenas para que ele visse a ressurreição dos justos. Eles ressuscitam como um exército, como se fosse um destacamento militar. Tanto é que o texto termina assim, que eles se puseram em pé, quando receberam o Espírito, e eram um exército enorme. Faz todo sentido. Um exército enorme. Por quê? Sempre que o som do chocalho era trazido à vista num texto bíblico, ele fazia uma referência a um exército que estava chegando. O texto está em Jó, capítulo 41, versículo 29, que diz assim, está falando nesse texto aqui sobre aqueles animais, o Leviatã, o Beemote. Lembra que eles aparecem no final do livro de Jó? Diz que eles são tão poderosos, tão grandiosos, que parece que nada os atinge. E quando vai falar desses animais, falando especificamente do Leviatã, diz assim, olha, as flechas não o afugentam, diz o verso 28, as pedras das fundas são como cisco para ele, de tão poderoso que ele é. Está falando de um exército que o ataca e nada acontece. Aí vem, o bastão lhe parece fiapo de palha, e o brandir da grande lança o faz rir. O bastão é aquela clava que os soldados usavam na batalha, e a lança também você sabe. Mas para esse animal tão feroz, esse monstro mitológico com o qual Deus debate, com o qual Deus luta, para esse monstro, os exércitos da terra não são nada. Mas, novamente, eu chamo a sua atenção para a presença do chocalho aqui no texto, porque quando fala o brandir da grande lança, o faz rir, quer dizer, o chocalho da grande lança, o barulho que ela faz é nada para aquele terrível animal ali, para aquele animal espantoso. Nós temos outras partes também, olha aqui que interessante, o livro de Naum, capítulo 3, versículo 2, diz assim, novamente falando de guerras, Ah, o estalo dos chicotes, o barulho das rodas, o galope dos cavalos e o sacudir dos carros de guerra. Esse o barulho das rodas está falando justamente desse chacoalhar das rodas. E o último texto que eu queria ler para vocês aqui, Jeremias, capítulo 47, versículo 3. Jeremias, capítulo 47, versículo 3. Diz assim na minha tradução, No hebraico, esse ao barulho significa ao chocalho dos seus carros de guerra, ao estampido de suas guerras. Então você nota que na Bíblia Sagrada, por alguma razão, o chocalho, além de instrumento musical, também fazia uma referência às batalhas, às guerras. E é interessante ouvir esse barulho hoje e imaginar aquilo que o profeta ouvia quando falava das grandes batalhas que aconteciam pelo mundo afora. Então, você viu como esses elementos da Bíblia e da arqueologia se encontram? Você percebeu como a pá do arqueólogo ajuda não apenas a comprovar a historicidade de muitos eventos da Bíblia, mas também a dar contexto às passagens mais estranhas e difíceis da Bíblia Sagrada? Você gosta desse conteúdo? Tem muito mais esperando você no curso A Bíblia Comentada com Rodrigo Silva. Se você não é meu aluno, eu vou convidar você a se inscrever. Toda quarta-feira eu tenho uma aula inédita sobre a Bíblia. Eu convido, inclusive, outros especialistas também para ministrarem algumas aulas. Então você já tem um vídeo que eu posto na segunda-feira no YouTube, você tem esse segundo vídeo que a gente coloca sobre as peças do museu e você ainda pode ter toda quarta-feira uma aula inédita comigo para estudar a Bíblia toda, do Gênesis ao Apocalipse. Você vai ter um conhecimento profundo em linguagem acessível e, além de se beneficiar com esse conhecimento, você sabe que estará contribuindo com a manutenção, ampliação e o término das obras do MAB, do Museu de Arqueologia Bíblica do UNASP. Então, o que você está esperando? Faça sua inscrição agora mesmo. Depois desse vídeo, é só clicar no link que está aí na descrição. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus